E aí, como vai? Este é o resultado desta atividade. Para você conseguir chegar neste resultado, você precisa assistir este vídeo. Para começar, vou usar esta ferramenta chamada Marquee Retangular para selecionar esta parte de baixo. Clico neste ponto, arrasto até este ponto. Em seguida, crio um layer com gradiente e, para isso, clico nesta opção e escolho o gradiente. Abre este quadro de diálogo e configuro o gradiente clicando nesta opção. E então, abre o gradiente e edita. Clico duas vezes sobre este slider e altero a cor. Mudo o ângulo para "-90", e arrasto para baixo, deixando acima do chão. E deixo o blend de layer como Multiply, pois sombra nós sempre deixamos como Multiply. Por fim, uma opacidade um pouquinho menor. Agora, vou usar a ferramenta Laço Poligonal para fazer uma sombra atrás do sofá. Clico neste ponto e crio os demais pontos para fazer uma seleção para a sombra. Ao terminar a seleção, clico neste layer Adjustment e coloco esta opção de gradiente também. Neste caso, o layer do gradiente ficou abaixo da parede. Arrasto este layer para acima do layer da parede. Aplico o blend de layer Multiply e, então, edito o gradiente. Vou deixar um pouco mais escuro, escolho o slider, altero a cor clicando neste ponto e, para ficar bem interessante, eu vou pegar a cor da parede. Perfeito, né? Clico neste slider e aumento a opacidade. E, ok, para finalizar este ponto. Então, agora, seleciono a máscara desta sombra e vou editá-la na paleta de Properties. Caso você não esteja vendo a paleta Properties, ela se encontra no menu Window. Aliás, todas as paletas encontram-se no menu Window. Então, aumento o Feather, para deixar um pouquinho mais esfumaçada. E é importante que esta sombra fique parecida com a sombra do sofá. Para isto, eu duplico o layer. E, então, é criado um layer com as mesmas características. Pressiono Command-T, segurando a tecla Command ou Control, arrasto este ponto da sombra. Para ficar parecida com a sombra do sofá. Agora, seleciono o layer da parede. Clico no menu Filter Render. E escolho esta opção de Lighting Effects. O Lighting Effects é um dos filtros mais antigos do Photoshop. Ele sofreu algumas alterações que deixou ele um pouco mais estável. Abre este quadro com uma luz, que foi feita provavelmente anteriormente. E, aqui em Presets, existem algumas configurações de luz. E, então, escolho a configuração que eu acho mais interessante. Neste caso, eu vou escolher Soft Omni e configuro. Eu vou configurando da maneira que eu acho mais interessante. Clico nesta opção para acrescentar mais uma luz e também configuro. Clico nesta opção para acrescentar mais uma luz. Então, é isto. Espero que tenha gostado. Compartilhe meus vídeos para me ajudar a divulgar o meu trabalho. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí